Música Me promete amor sincero Mírio, você foi o melhor presente que Deus colocou na minha vida Te amo, mãe O que for, você sempre será minha criança Eu te amo, mãe Música O que vocês estão fazendo aqui? Perdão, perdão, a gente já vai sair daqui Música Olha, Brancatula, vamos passear? Eu não quero, tchau Tá bom, só achar todo de mal de vocês Música O que que tá acontecendo? Que barulho é esse? Ai meu Deus, o que vocês fizeram comigo? Aconteceu? Cabe a sua boca e vá para o seu quarto Mais nada, vai Maldita hora que eu fiquei grávida com essa coisa Música Será que eu tenho pai? Música Mas por que? Quem fez a maldade com o seu cabelo? Eu não tive culpa, não foi a Zélia Que fez nada Ah, papai da Zélia Ah, Zélia Ai eu criei essa menina com tanto, cara Ai, Zélia Zélia Vem até agora Quem que me fez o seu nome ou meu nome? Eu, Alasinha Será que é aqui agora? Eu não mando ninguém Ah, mas eu criei o seu e pego a bunda Eu já andei várias vezes nela Mas tenho um pouco de medo Ué, mas a Mariana você deixou? Ela não é chata? Eu vim escondido, é claro Para de ser bobo Então eu vou andar Então vai rápido, antes que ela veja Nesses versos são singelos Agora aprenda como se anda Não quero nem ouvir Nessa viola canto e gelo Por roubar o mel pra você Ele estava em sua boca Fui sonhar com teu amor Ele estava com você Oh, branca flor Oh, branca flor São como veias, serpentes, os rios que trançam Coração do Brasil Levando a água até a vida Do fundo da terra Oh, coração do Brasil Gente que entende e fala a língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério Velho mistério guardado no seio das matas sem fio Tesouro perdido de nós Distante do bem e do mal Filho do Pantanal Lentas de raça Cidades perdidas nas selvas Do coração do Brasil Botam o fim de